Camaradas, estamos hoje aqui reunidos porque algo aconteceu nas nossas vidas. E a principal razão começou em 5 de dezembro de 1962, quando embarcámos no navio UIS e ele nos levou até Angola. Anteriormente, alguns de nós já nos conhecíamos, mas foi nesta data que estava a começar uma nova etapa, e quanto mais nos íamos afastando de terra, mais sentíamos que estávamos à mercê do apoio de cada um de nós. Cá deste lado ficavam esperando homens, mulheres e crianças, pais, mães, talvez até filhos, espalhados por aldeias e cidades, e nós continuando de viagem, vivendo a incerteza de um dia, se um dia iríamos voltar. Não é possível descrever ao promenor tudo o que nós enfrentámos, de certo alguma fome, alguma sede, tantos momentos de solidão, tantas cartas que o esperávamos, e não recebemos, e quantas vezes o corpo sem proteção descansou, deitado na terra molhada. Mas mesmo vivendo essas tormentas, a nossa juventude permitia-nos sonhar longe, e ainda hoje me questiono como foi possível a esses jovens suportar tudo isso, e no fim de cada dia escrever cartas para a família, para a namorada, para os amigos, dizendo que estava tudo bem. Tudo o que hoje aqui está a acontecer, só acontece porque houve guerra. Mas bem podem os líderes de hoje quererem remeter para o esquecimento tudo o que aconteceu, ignorando que as massas humanas sacrificadas são compostas por homens, e que cada um desses homens são um fenómeno que não se repete na história da humanidade. Em cada um de nós morreram ilusões, morreram projetos, e muitos foram os talentos perdidos. Todos nós aceitámos os sacrifícios da guerra, com o espírito de uma missão a cumprir, até mesmo os mais esclarecidos. Já vão decorridos mais de 50 anos, que esta família se chama Batalhão 400. Mas, tem sido com estes convívio, onde se reunimos com os nossos descendentes e antecedentes, que se tem sido pintado esta grande família. Mais uma vez, estamos reunidos, pedindo a Deus um espaço a seu lado, para os nossos camaradas que já partiram. Espaço esse, que tanto merecem. E para nós, que ainda pisamos a terra, Deus nos permita usar de alguma saúde, para por eles podermos continuar a rezar. Quando o dia faltar o último de nós, que sejam os nossos descendentes, a assegurar estes convívio, em nome do Batalhão 400, lembrando que houve guerra. o horrão da nossa amizade, a nossa amizade, a camaradas e dos gatos pretos, que foram sempre o símbolo da nossa resistência. E agora, para que pedia, para que nos dássemos, que tivéssemos um minuto de silêncio, em memória destes militares que já faleceram. Ao meu amigo, Ben Tervinha, que hoje não está aqui connosco, eu desejo as mais sinceras melhoras e que ele consiga recuperar de forma a que nos próximos anos esteja connosco. A alegria contagiante do Favinha falta-nos aqui. Portanto, eu recordo-me de ti, assim como toda a gente que está aqui se recorda de ti. Obrigado, Mente Favinha, pelos outros convívios. Esperamos por ti. Melhora. Força.